Desceram, olha lá Fazer esse crédito aí, olha Vamos ver né, mano? Vamos lá, volta a ver? Eu não conheço nada E aí? Olha o pião lá É o filho ou não? E aí? Vamos ver se ficou chico Vamos ver o material do nosso amanhã São Carlos São Carlos Aqui eu não sinto Aqui eu estou vindo Mais bom pô, né? Passar por cima aí Onde eu vou? Pode descer mesmo aqui Aqui? Isso, vai reto agora depois Qualquer lado Não precisa nem judiar, você viu? É Você só mexe com essas coisas? Só isso, agora A gente viu o caminhão Perdi o caminhão roubado Ah é? É Caminhão para 11 anos já Oh, tranquilo O caminhão não dá mais para tocar, né? Ah, o caminhão está difícil né Ó Pode ferrar Aqui é tranquilo Pode subir Ó o rosquinha bonito, ó Bonito Azul bonito, ó Virou costelente agora? Hahahaha Costelente E agora? A direita A direita Mas acabou o frio, não? Tô maior de uso, né? Mas agora que é o frio, né? Estranho, né? É Aqui dá para dar uma Não precisa nem passar mais, né? Vai, vai É o fião vai fazer cantar na rua, aí Hahahaha Vai pegar a carta e você vai ligar, velho Hahahaha Chique, né? Chique Lá tem uns par dessa lá, né? Lá na cidade? Tem, né? Lá tem uns 2.3, não tem muita não Em São Carta é bastante Na velhinha que ele mora tem pouca Ah tá Vai para filé então Em São Carta é um monte Ixi Hahahaha O amigo dispensa lá